Há lugares que se definem pela geografia, seus acidentes, montanhas, lagos, rios, mas Conservatória, município de Valença, no estado do Rio de Janeiro, é um lugar que se define pelo tempo. É um lugar no tempo, um lugar de nostalgia, onde as pessoas cantam serenatas, canções antigas. Existia até um museu dedicado aos velhos cantores. O museu fechou por falta de pagamento, mas ele deixa aí, como lembrança daquele momento. O cantor ao qual o museu é dedicado chamava-se Vicente Celestino. Uma figura extraordinária. Só os mais antigos lembram dele. Eu, por exemplo, quando criança, lembro-me de uma canção que era encenada no circo. Era a história de um camponês que se apaixonava por uma mulher, e a mulher pedia a ele o coração da própria mãe. Ele chegava com o coração da mãe no auge do drama. Hoje, nós todos riríamos dessa história, mas naquela época, e hoje também, tratava de um tema universal. Da separação da mãe e da entrega à figura amada. Num fim de semana normal, a música domina tudo em conservatório. Ela começa nas praças de manhã e vai até a madrugada com as serestas. E olha, os turistas que são, na maioria, já de terceira idade, aguentam toda essa maratona. Os músicos, na verdade, sem patrocínio ou mesmo ajuda do governo, mantêm de pé esse distrito de 4 mil habitantes, sem mendigos e com alto nível de emprego. Música A grande atração é a serenata noturna, com gente de fora, que vem não só para assistir, mas também para cantar. Os ares fogem, viram-se as águas, as pedras mudam até as estrelas. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer. Música Olha, eu moro na avenida Chão de Estrelas. Número, placa Bom Dia Tristeza. Bairro, a Vila das Ruas Sonoras. Cidade, conservatória, um pedacinho do céu. CEP, 138 anos de seresteiros e de serenatas. Os pés dos seresteiros caminham com muito amor. Nas mãos carregam o violão, que é a força viva do nosso coração. Isto, porque enquanto lá fora explodem bombas, conservatória explodem canção. Porque a nossa arma não é o revólver, a nossa arma é o violão. E uma canção para vocês, tirada do nosso coração. Como é que surgiu essa sua inclinação para serenata? Eu sempre gostei de música e vários gêneros. Quando eu cheguei para a conservatória, sou mineiro, vi para aqui, tinha 5 anos de idade, vamos morar em uma pequena propriedade rural. Vim estudar aqui em conservatória a cavalo. Naquela época não havia luz elétrica na minha propriedade, na propriedade do meu pai. E rádio de pilha, né? E à noite a gente ouvindo aquele rádio, essa coisa toda. Sempre gostei de música. E mais tarde, vindo para a conservatória, aqui para o centro, ouvindo os seresteiros antigos, principalmente o Jubé de Zé Borges. O Jubé é meu ídolo. E foi me integrando ao movimento, né? E participando e incentivado principalmente por ele, a gente foi desenvolvendo essa aptidão para serenata, né? A noite estava assim, é enloarada, quando a voz já vem cansada. Ontem eu ouvi o senhor dizendo que as mulheres tiveram um comportamento historicamente diferente ao longo da serenata. No princípio não podiam abrir a janela. Como era aquela frase mesmo? Sim. Até a década de 40, os costumes da época não permitiam que a mulher se expusesse, né? Então ela apenas piscava a luz para demonstrar que estava ouvindo o seresteiro. A partir da década de 50, ela já pôde abrir a janela para ver e ouvir o seresteiro. Já não era condenável essa atitude da mulher. E a partir da década de 60, a gente até brinca que a mulher pulou a janela e saiu conosco na rua. Exato. E ontem já havia muitas mulheres que se lembram dessa época, né? Ah, foi sim. É. Eu percebi que o Museu Vicente Serestino está fechado por falta de pagamento. da prefeitura, né? É uma pena que o museu também ajudaria, né? É. Esses museus foram instalados em conservatório em função da cidade ser a cidade da serenata, né? É uma pena porque era mais um lado cultural, né? Para os visitantes verem, né? Nostalgia de verdade como a fazenda dos tempos da riqueza do café, saraus e aulas de história do Brasil vive-se na fazenda Florença. Um lugar cuja filosofia é fazer do turismo também um tempo de aprendizado. Qual a importância dessas fazendas no turismo aqui da região? O turismo hoje, turismo histórico, né? Ele vem mostrar nessas fazendas, nessa herança arquitetônica, a herança cultural do maior ciclo econômico do Brasil. O café foi o responsável pela grande economia do Brasil e o grande desenvolvimento, né? No século XIX e o café hoje já não é cultivado na região, porém, nós temos aqui, somos detentores da história dessa arquitetura e da divulgação desse ciclo econômico tão importante, né? Que nos dá até hoje, né? O café brasileiro é um dos melhores do mundo e também até hoje ele é fundamentado na grande base da economia brasileira. Mas a arquitetura histórica e as histórias de cada fazenda, né? Vem proporcionar ao turista que vem aqui ao vale um conhecimento profundo, né? Do século XIX, das suas qualidades em relação à grande herança cultural brasileira, né? Porque aqui nós tivemos a ferrovia, ela se desenvolveu muito em função do Vale Paraíba, para escoar a produção. Então, a região não foi só a produtora de café. Aqui nós tivemos ministros importantes que saíram dessas fazendas. Cada fazenda dessa tem uma história diferente, tem uma arquitetura diferente, um mobiliário diferente. O sarau é uma longa conversa sobre a preparação daquela área para a visita da Princesa Isabel. E também sobre a atenção dos fazendeiros que temiam o impacto econômico da abolição da escravatura. Eu estou realmente ansioso por encontrar a sua aldeia, a Princesa Isabel. Porque eu quero saber como ficará a nossa situação de fazendeiros, produtores do café, a respeito da possibilidade de uma indenização. A poderes, a barriga, a filha, o tremendo, a amante, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. O Globo News para mim é que a gente está sempre ligada. Paixão pela notícia. História da política. Nosso mundo contemporâneo. Foi onde eu cresci. Como pessoa e como profissional. São 20 anos. Muitas conquistas. Compromisso. Trabalho é na linha. Na linha. Muito trabalho. Trabalho em equipe. Para mim, o Globo News, a gente fica em cada segundo. Eu desligo é tudo. Eu atordo. Eu amo o que eu faço. Tu faz parte de mim. Eu me divirto. Trabalho. Tenho conhecimento. E também a nisade. Melhor equipe do mundo. É porque eu não estou a tronco. Eu não tenho vontade de me lembrar. Eu não tenho vontade de me lembrar. Ser dono deixou de ser sinônimo de ficar rico e mandar. Pô, logo na sua vez? Agora é correr, ralar, batalhar para fechar o mês. O Santander é que nem você. Não fica parado com o pé em cima da mesa. Combinamos sua conta empresa com maquininha. A vermelhinha que quanto mais você usa, menos tarifa paga e mais crédito tem. E tem solução para a franquia também. Tudo o que você precisa, quando a economia mais precisa de você. O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje? Santander. O talento é o combustível da arte. A surpresa é o combustível do ó. A chuva é o combustível da imaginação. O clique é o combustível do like. O que faz a vida ser melhor é o combustível que você coloca nela. Combustível Petrobras. Move você. Para não ficar apenas na nostalgia, vale a pena visitar a Serra da Beleza em conservatório. Do alto, é possível vislumbrar do Rio, o lado de Minas Gerais, à esquerda e o de São Paulo à direita. Vale a pena também conhecer um dos aras da região. Sobretudo esse em conservatória, que cria cavalos Mangalar. As vezes há nostalgias que parecem fora do lugar em conservatório. Mas conversando, você entende. Eu sou cordelista e eu trabalho com literatura de cordel, que é muito divulgada e trabalhada no Nordeste. Eu sei. E eu morava no Nordeste, né? Eu morei em Imperatriz, no Maranhão, morei no Piauí. E ultimamente eu morei em Marabá, no estado do Pará. E eu tenho 66 títulos de literatura de cordel da minha autoria. Então eu achei por bem me vestir de Lampião. Eu faço outras performances também, do Santos Dumont e do Mazaropi. Só que o que encaixa melhor e o que o pessoal gosta é do Lampião. Inclusive, o dia que eu vim em conservatório, quando eu trabalhava ambulante, que eu não tinha espaço cultural ainda, vestido de Santos Dumont, a pergunta que o pessoal fez para mim, Senhor Lampião, você agora é crente? Aí eu não me vestir mais. Voltou a ser Lampião. Mas eu tenho as performances lá dos outros. Agora me diz uma coisa. Senhor? Você pode dizer um versinho seu sobre o Lampião? Posso. Uma coisinha? Posso. Por favor. É. Vamos lá então. Lá em Pernambuco, ele foi nascido. O nome de batismo era virgulino. Perderam seus pais quando era menino. Perdendo aqueles que queria bem, jurou que também matava o assassino. Levando consigo Capang e Trabuco, deixando maluco o povo nordestino. Onde o bando passava era fogo sem brasa, que a fumaça ia subindo. A nostalgia mais espetacular de todas só poderia estar ligada também a uma arte que envolve todas, o cinema. Ivo Raposo, um delegado que trabalhava na Zona Sul do Rio, reconstruiu o cinema a metro da Tijuca e chamou de Cinema Centímetro, porque tem apenas 52 cadeiras. E como se não bastasse a construção do cinema, ele fez na própria casa, talvez, o museu mais completo dos filmes americanos de Bang Bang, os westerns. Eu comecei muito cedo a brincar com essa coisa da imagem em movimento, né? Recortando tiras de gibi e fazendo aquele rolinho numa caixa de sapato, com a velhinha por trás e tal. E meus pais sentiram, perceberam essa minha paixão. Eu comecei a ganhar presentes relacionados à imagem em movimento, a pequenos projetorezinhos de manivela, com filmezinhos de três minutos e tal, Tomix, aquela coisa da época, né? Não satisfeito em ficar brincando com esse material muito primário em casa, eu, aos 12 anos, tenho a minha vida confundida com o personagem do filme Cinema Paradiso, porque atrás da Praça São Espírito tinha um cinema de igreja, Cinema Santo Afonso, e eu fui ser projecionista lá, com 12, 13 anos de idade. Mal alcançava com o carretel do filme, mas tinha lá o meu Alfredo, meu operador, que me ensinou e tal. Eu vivia aquilo tudo que esse personagem viveu no filme. Em 77, os métodos fecharam, a empresa faliu nos Estados Unidos e eles saíram fechando. E o que é pior, ele lapidando, quebrando, demolindo esses palácios de exibição, né? E aí chegaram na Tijuca, chegaram na Copacabana, com a Picareta, eu fiquei maluco com aquilo, eu tenho que preservar essa memória de qualquer maneira. Até que o rapaz responsável pela guarda desse material, que estava inventariado, inventário americano, pô, uma série de dificuldades e tal, até que um dia, eu acho que influenciado pelo poder da minha mente, ele cedeu. Então, abriu as porteiras e eu fui lá apanhar esse material todo para cá. Foi uma garimpagem muito cansativa, muito pesada. Trouxe para cá, para a conservatória, que eu já tinha casa aqui, meus pais, né? Armazenei isso tudo aí e comecei a restaurar esse material. Chegou um ponto em que eu disse, bom, agora eu estou com tudo aqui. Eu estou com as poltronas, estou com os tapetes originais, estou com os luxos, com os projetores, o coração do cinema, né? As urnas de bilhetes, o cinzeiro, enfim, está todo o metro aqui para eu refazer. Mas eu vou esbarrar num problema, com certeza, e esbarrei num problema financeiro. Eu não posso fazer um metro, eu vou fazer um centímetro. Daí o nome que eu dei ao cineminha aqui, fiz um centímetro, né? E nesse pequeno espaço, nesse centímetro, a gente tem aberto aqui a visitação e emocionado gerações e gerações de pessoas que viveram muito essa época, muitas que começaram namoros nesse cinema, né? Uma história muito bacana, emocionada muito. É, muito, muito bonito. E emocionada muito. As estrelas calcenas, com o rúdio de falenas, vão voltas ao luar. Todo astral ficou silêncio, a escudar. O seu nome traz e deixa, e as dolorosas queixas ao luar.